Meus amigos, a luta do povo de Deus no passado era uma luta muito difícil, uma luta árdua, uma luta mortífera. E muitas vezes eles sofriam fisicamente os ataques do inimigo. Hoje tudo isso mudou. A nossa luta hoje não é contra a carne nem o sangue, é no mundo espiritual. Conta as potestades, os príncipes das terras desse século, as hortes espirituais da maldade, as forças do mal que atuam nas pessoas. O salmista disse o seguinte, o Salmo 47, 3. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo de nossos pés. Ele está falando espiritualmente. Os povos aqui são os demônios, as nações são esses agrupamentos de demônios que atuam pelo mundo afora. Eles estão submissos a nós, a sua autoridade. Quando você ordenar, sai, eles sairão. E estão todos debaixo dos seus pés, a sua autoridade. Você determina, você esmaga tudo. É o que acontece agora. Que tal se assumir em Cristo e tomar uma posição que vai glorificar o nosso Deus? Ele vai lhe abençoar. Vamos ver esse testemunho e eu já volto para orar com você. Hoje faz um mês que eu caí e quebrei uma parte da costela. Também quebrei o nariz. Quando vim para cá, eu disse, bom, isso foi uma queda. Está danificada. E eu disse, não posso levantar o braço. Eu disse para minha mãe, olha, não posso, porque dói muito. Não posso levantar o braço. E o Senhor falava, levantem, levantem. Eu disse, bom, eu vou levantar. E dizia, não consigo, tenho que conseguir. Não consigo, tenho que conseguir. E... Aleluia! Jesus é lindo! Oramos então, Pai, queremos agora usar da autoridade, do poder, para poder jogar por terra tudo que é do inimigo e fazemos isso agora. E eu digo, mal, solta esse homem, vá embora dessa mulher, saia em nome de Jesus. Amém e bom dia.